Vocês viram que o Vitor e o Léo também, né, tava pra voltar aí, se vai voltar, enfim, é maravilhoso isso, né? Maravilha, o Vitor e o Léo é? Nossa, o Rico fala, nós somos fãs também. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre esperou, né, a gente tinha aquela esperança de, ai, um dia eles voltam. É verdade, é verdade. É, porque quando acabou a gente falou, putz, não acredito. Mas a gente tinha aquela podre esperança, uma hora eles vão voltar, uma hora vai ter alguma coisa, vai ter alguma turnê aí, alguma comemoração e eles vão conseguir se juntar. Aí chegou, tá chegando. É que foram muitas polêmicas, né, uma atrás da outra ali, lidar com polêmica não é fácil não. É, muito. Mesma coisa com o Simão de Simária, né, vocês acreditam que um dia elas voltarão a cantar juntas? Eu já não boto muita fé, não. Eu não acredito, não, não. É? Não. Por que, assim? Ai, é fofoca agora, vamos lá. Ah, eu não sei, mas acho que a forma que foi, né, a forma, eu acho que, ah, é que a gente não pode falar muitas verdades. É que, na verdade, a gente torce pra que, assim, pra falar a verdade, nosso lado de amor, de humano, de ter irmãos, nosso lado torce pra que elas voltem, né? Vamos dizer a fé, a esperança que elas voltem, que elas se ajeitem lá entre as duas, que não tenham mais problemas. Nós torcemos isso. Agora, olhando pelo lado da realidade de tudo que aconteceu, nós, do lado de fora, olhando, isso balança um pouco essa opinião. Mas, no fundo, no coração, eu tenho certeza que todos nós aqui, de verdade, a gente deseja que elas voltem, que elas se deem bem, que tudo aconteça. Porque irmãos que brigam, que se separam, não é legal, né? A gente torce pra isso. Mas, a Simone, a música da Simone Rougostoso, pra mim, é uma pancada essa música. Que música maravilhosa. Que música maravilhosa.